Na Serra Catarinense, céu aberto, mínima de 3 graus e máxima de 21. No litoral norte, o dia vai ser mais quente, mínima de 12 e máxima de 25 graus, podendo chover durante a tarde e a noite. Mesma condição de chuva prevista para o Planalto Norte, mínima de 8 graus e máxima de 23. No oeste do estado, dia ensolarado, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Mínima de 9 graus e máxima de 22 para a região do vale. No sul do estado, a mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 24. E na região da Grande Florianópolis, sol entre nuvens, mínima de 13 e máxima de 23 graus durante a tarde.